E aí gente, beleza? Aqui é o João, e bom, a gente vai continuar nessa série de Pokémon Let's Go Pikachu Galar Lock, que é basicamente um desafio onde a gente tem que usar só Pokémon de Galar. E bom, eu tinha falado no outro vídeo que eu ia tirar o Pikachu e eu de fato tirei da equipe, agora o desafio tá se comprindo e a equipe ficou desse jeito no final. É, vocês me ajudaram bastante nas localizações Pokémon, tipo, agora há pouco mesmo eu vi esse Globop. Você viu que o Nature é neutra, aparentemente, raro, não sei dizer qual que é exatamente, mas deu pra perceber que é neutra. E veio o Limber, mano, veio muito bom. E bom, os outros estão aqui, o Cinderace, ele veio o Adamant, foi muita sorte, que foi acho que o terceiro que eu peguei. E o Morgren tá aqui, é um passo de evoluir praticamente, o Inteleon aqui, 134 de HP, ah, ele evoluiu também. E o Corvik Knight, mano, que é careful a nature dele, né mano? É careful, que ele aumenta a Special Defense e ele diminuiu a Special Attack, muito bom. Ele tá com 100 de ataque e 118 de defesa. E bom, eu batalhei já com eles dois e já fiz a quest lá do Bill também, então, o que a gente tem que fazer nesse vídeo é basicamente ganhar desse ginásio e fazer mais algumas coisas. Então, bom, tomara que não seja muito chato essa batalha, porque eu vou dar buff. Ufa, ainda bem que errou a Hypnosis, mano, muito bom. Ah, deu Bulldoze também. Então, eu vou dar mais um, né mano, só pra precaução. E, ah, agora acertou a Hypnosis. Caramba, mano, então agora só tentar dar Drill Pack, né mano? Então, ele não tem muito ataque pra eu embater. Ah, tem sim, tem que ter, né mano? Pelo menos ele não pode me congelar. Mas, bom, tomara que não seja tão difícil, né mano? Stormy, ainda bem que eu tenho um Assurance aqui, Assurance, não sei como é que fala. E, então, aí é um nível... Ó, Ice Wind, mano, caramba, muito bom. Vou tirar o Sucker Punch mesmo. Eu tenho que colocar depois um ataque de água melhorzinho nele. E o Mordring foi pro nível 42, mano. Tá, agora uma Barrasquilda. É... Iron Head, eu acho que leva. Boa! Iron Head aí dele deve doer, mano. Que, ó, ele tem um bico, um chifre ali, mano. E o Clobopos nível 31. Ah, e pra evoluir o Clobopos, basicamente você tem que... O Palipo nível, se eu não me engano, 35, Que ele vai aprender Taunt. E você é meio que obrigado a ensinar esse golpe pra ele. Pra ele evoluir. Então... É... É obrigatório pra ele evoluir. Tá, agora um Dreadnall. É, mano, esse prazerzinho do Dreadnall ficou mó da hora, velho. E GG. Conseguimos. Então... Vamos presenciar agora uma evolução em vídeo, finalmente, né, mano? Morgren tá evoluindo. E tá aí, mano. Vai ser um Grimsnore da hora. Eu gosto muito do Grimsnore. O design dele não é tão bonito assim, mas... Ainda é bem legal. Bem... Parece... Dá a impressão que ele é muito forte, sabe? E bom, eu sei que o Morgren pode estar com o status de Special Attack maior. É normal. Quando ele evolui, o status volta ao normal. Que é mais Attack, menos Special Attack. E tá aí, mano. Vamos ver como tá os status dele, né, mano? Agora a gente pode usar o Cut fora da batalha. E tá aqui, velho. Cadê aqui? Grimsnore. É Natura Urania? Lonely? Olha isso, mano. 122. Ótimo, mano. Só tá com o Move Dark, porque... Que ele só aprendeu o Move Dark bom, sabe? Ele aprendeu Neste Plot, mas não vale a pena, porque eu vou ensinar mais ataque físico pra ele. Eu vou tentar... Eu não sei se ele aprende Crunch, mas se ele aprender vai ser muito bom. E, bom... Acho que ele só vai precisar do Cut de verdade, assim. Só vai precisar do Cut, é... Lá na hora do outro ginásio, mano. Que no outro ginásio aqui não vai ser tão difícil, mas também não vai ser tão fácil, sabe? Então, bom... Se você estiver se perguntando se foi exatamente aqui que eu treinei, com essa chance... Sim, só ela já fez eu treinar. Mas também faz... Faz bastante sentido até, porque... Eu peguei o Scorbunny... E depois eu peguei o Clobopos. Falando nisso, eu vou deixar ele na frente, mano. Deixar o Clobopão da massa na frente. E... Bom... Nesse jogo é muito fácil de treinar. O XP é... Parece até o de Let's Go Lugia, só que mais equilibrado, sabe? Tipo, não que o de Let's Go Lugia seja ruim, é bem bom. Porque elimina todo o tempo de treinar. E também tem como desligar lá. E aqui eu nem sei como é que desliga. Mas eu deveria ter dado o Brian, mano. É. Agora, só trocar aqui de Pokémon, já tá tudo tranquilo. E bom... Eu acho que eu vou usar o Inteleon mesmo. O Inteleon... Só o design dele que é meio feio mesmo, mas ele é muito bom. Então, agora um Hat Kit. Agora sim, né, mano? Vamos lá, Clobopos. E... Ah, Sucker Punch, é? De boa, sou tipo lutador. Quase levou. Scarface pra me deixar mais... Pra me deixar mais lento. Uau. Então, bom... Nível 42. Iron Head, mano. Caramba. O Move Set dele é muito bom. Tá, o Blaze Kick dá mais que o Fire Punch, mano. Deixa eu ver. Os dois podem dar Burn, né, mano? Também pode queimar. É. Então, eu acho que eu vou tirar o Fire Punch mesmo. Deixar o Blaze Kick. Ainda bem que não é uma espécie de High Jump Kick. Que se errar é levar dano. Então, bora batalhar com o pessoal aqui, né, mano? Deixa eu ver. Squirtle. Squirtle, é. Já deixa eu colocar aqui. Eu tô precisando de um tipo grama. Ou elétrico também, mano. Queria saber. Mas olha aí, mano. Vamos ver como ele tá levando de primeira já. Muito bom, mano. Ganhamos do Riki. Então, me recomendem aí um tipo grama. Não sei... Na verdade, eu quero usar o Snow, mano. O Snow eu quero muito usar, velho. Que eu gostei muito da evolução dele, velho. Então... Secret Punch, de boa. É, sério. Eu tô querendo muito usar o Snow, mano. E a evolução lá é... Nossa, eu esqueci o nome. Ah, e não teve tantas perguntas no outro vídeo. Acho que não teve nenhuma. Só uma que eu respondi lá mesmo. Que era sobre o webcam. Porque eu não tenho. Então... Tá, Grimms no nível 43. Boa. Agora é bom tirar ele um pouquinho da frente, né, mano? Ainda mais que agora a nossa batalha vai ser contra um cara do tipo inseto. E já deixa eu colocar o Cinderace aqui na frente. Que eu nem vi com o que é o back sprite dele. Olha, um Pinster. Ah, mas o Paizinho é até daorinha. Tá, então Blaze Kick, né, mano? Boa. E GG, mano. Easy. Agora... Tá, eu pensei que ele... Nossa, ia ser meio estranho se ele fosse direto pro nível... 35. Tá, então vamos lá, Cinderace. É... Redbutt mesmo. Pra não gastar os outros PPs. Então, Corviknight nível 48. Mano, o Corviknight é tipo muito suave de upar. Mas muito suave mesmo. Então, é... É sério. Ele é absurdamente fácil de upar ele. Só treinando o Cinderace e o Posh com uns 10 níveis. Então, bom. Agora falta só um pouquinho pra ele aprender Taunt. Que no caso é no nível 35. E vamos pegar o Versus Seeker, né, mano? Com essa pessoa aqui. Beleza, mano. Versus Seeker é o item que mais ajudou os seres humanos que jogavam FireRed. E você, cara? Você vai me dar um item? É quando eu vier e falar, você vai ganhar um XP Share. Mentira. Tá, então... Tá, é. Deixa eu passar aqui. Obrigado. Aqui a gente ainda não pode ir. Na verdade, eu não sei. Ah, é que a gente nem tem o Cut ainda. Então, olha. Será que aqui tem um mil? Outro mil no caso, né? Então... Bom. Eu acho que aqui vai ser bem suave pra gente ir, mano. Que o nosso Pokémon tão bem forte. Já vou deixar o Globobos na frente, mano. Quando ele evoluir, aí eu corto. Tipo... Que aqui, no momento, você não me engana. É um Growlithe que ele tem, né, mano? É um Growlithe. É. Então, Intimidate. Deixa eu dar um Brine, mano. Brine, por mais que seja Special... E, mano, eu pensei que ele era tipo água, velho. Eu podia jurar que o Globobos era tipo água. Mas, fala a verdade. Até vocês pensaram, mano. Tá, então, Pony. Tá, agora sim. Eu tenho que colocar um tipo água de fato, mano. E, bom. Eu até usaria o Hillabum, mas... Três iniciais na equipe eu não curto muito. Então... Tá, ainda não preciso passar aqui, né? Nesse negócio de... Eu esqueci o que que é. Muito bem, eu. Muito bem. Então, Intimidate. Eu odeio o Intimidate, mano. Ah, pelo menos ele não me deu o ataque forte. Minha Nossa Senhora. Não vou conseguir levar esse bicho nunca. Só se der um Bull Cup. Mas eu não tô muito afim de dar Bull Cup, não. Então, Pursuit. Nossa, ele só tem ataque Dark, mano. Um ataquezinho normal aí. Ia tá... Ia dar bom pra você, hein, mano. Workup. É. Deu bom, entre aspas. Mas, ok, né, mano. E, bom. Vamos evoluir já, velho. Eita, Kangaskhan. É bom... Às vezes dá uma trocada. Eita, perola. Mega Kangaskhan. Tomara que não dê dois Pursuit. Tá, é bait. Ah, tá. Eu pensei que a habilidade dele fazia ele... Bater duas vezes. Mas, beleza. Agora ele vai aprender Taunt. Isso é obrigatório aprender. Eu vou tirar o Detect mesmo. E, bom. O Taunt, resumidamente, serve pra ele... É, pro... No turno seguinte, no outro turno, se eu não me engano. O inimigo não usar nenhum buff. Só atacar. Tipo, se ele usar, vai anular na hora. Então... Bom. Bora ver aqui, né, mano. Outra evolução no vídeo. Globopos está evoluindo. Nossa, velho. É muito... Mano, eu gostei muito da evolução dele. O Graplock, se eu não me engano. Então, olha isso, mano. Olha que da hora, velho. Mano, nem parece... Mano, nem parece isso aí. É só tipo lutador, né, mano. É ser um deus, Pokémon, mano. Nossa, que bonito, né, mano. E ia ser melhor se eu não soubesse que aquilo ali embaixo da... Embaixo dos olhos dele... Embaixo daquela parte amarela é uma boca. Infelizmente, quer aprender... É... Tipo, o voador. Então, eu vou deixar o Grimmsnore na frente mesmo. E seja o que eu quiser. Então... E eu quero ganhar. Então, bora. Começa com o Pidgeotto. De boa, né, mano. Deixa eu dar aqui um Bite. Deu até que bastante dano. Wing Attack. E a... E a Syrence. A Syrence. A Syrância. Tá, então... Sucker Punch. Ah, droga. Então... Tá, não tem muito com o que atacar ele. Crunch. É, mas ele também não tem... Ele não tem ao dobro, tá ligado? Eu poderia ter colocado outro Pokémon, mas ok, né, mano. Nosso Graplock. Eu gosto muito, mano. Agora o Corvik Knight nível 49. Agora o Eevee. Esse Eevee aqui, acho que ele é bem bufado, mano. Então... Tomara que a gente consiga a Bounce Bubble. Isso aí é do tipo água, né, mano. Essa animação, nossa senhora. Deu nada. Nada, nada, nada. Esse... Ataque, mano. Então... Eu não morro. Eu acho que eu não... É. Agora eu não morro de fato. Então... Nível 36. Tomara que aprenda alguma coisa pra me tirar o Taunt. Que eu não gosto muito de ter o Taunt aqui no Move 7. E deixa eu colocar aqui o Corvik Knight, né, mano. Mostrar quem é o verdadeiro pássaro regional. Drill Pack. Boa. É, mas eu não posso mostrar esse também porque ele tá meio... Com o nível meio baixo, né, mano. Então... Mano, eu sempre gostei do Gloom, velho. Eu vou usar o Vioploom um dia, mano. Algum dia. Então, mano, se alguém quiser... Se alguém que tem paciência pra maratonar minha série... Minhas séries, no caso. Pode falar todos os Pokémon que eu prometi usar, mas nunca usei. Pode me prometer todos. Que eu vou... Eu vou fazer um desafio de usar só esses, mano. Não vai nem ter, tipo... É... Nunca... Não vai ser... Aí, quando eu vejo o desafio, é, tipo... É... Pokémon... Sei lá... Hyper Emerald, por exemplo. É... Pokémon que o João... Pokémon que o João nunca... Nunca usou mais. Prometeu o Loki, tá ligado? É, isso é bem esquisito. É um nome bem extenso. Mas, bom... Eu vou pegar um Pokémon que aprenda... É... Algum ataque... Algum ataque... É... Algum cut... É, não. Algum cut, não. O cut. Algum Pokémon que aprenda cut. E Grimmsnore... É... Não pode batalhar contra Pokémon tipo Poison. Então... É... Deixa eu pegar esse item. Awakening. Será que eu... Será que tem como achar algum Pokémon, mano, aqui? Não sei. Mas, bom... É... No próximo vídeo a gente continua. E... Falou!